Crônicas noturnas de comunicação, personalidades, fatos e momentos marcantes do dia de hoje com a jornalista Giovanna Leonati. Missa no Santuário da Vida encerra as celebrações festivas marianas de maio no Canal da Família. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia Mundial Sem Tabaco. 26 anos da morte de Frei Damião de Bozano, em Recife, frade em processo de beatificação. Clint Stewart, ator cineasta, produtor norte-americano, faz hoje 93 anos. Parabéns para o ator Marco Nanini e a jornalista Marília Gabriela, aniversariantes de hoje. Nascimento de Santo Inácio de Loyola, em 1491. O fundador da Companhia de Jesus morreu em 31 de julho de 1556. Hoje, festa de 58 anos de Dom André Vital Félix da Silva, bispo cearense de Limoeiro do Norte. Aniversário de 54 anos de Dom Denilson Geraldo, auxiliar de Brasília. Arcebispo emérito Dom Geraldo Lírio Rocha, faz hoje 39 anos de ordenação episcopal. A esperança intensifica o existir, de tal sorte que nos faz sair do estreito e seguir por vários caminhos. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Legenda Adriana Zanotto